Capítulo 14, senhoras e senhores, vamos que vamos, tá chegando velho Caralho, mano Ele se preocupou com você, até o fim Vamos, não temos muito tempo, vamos nos livrar disso Para o Luiz Aida, responde, tem um laboratório onde dá para tirar as suas vidas Eu tenho a sensação de que você sabe onde é As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha, eu olharia lá Aida, enciclopédia Prazer ajudar, você me deve uma A Ashley, foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Prenderam-nos sem dar nenhum aviso Um a um somos levados à sala ao lado Não sei o que acontece lá Acabaram de levar a Annabelle Logo serei eu Tenho que pensar e colocar a cabeça no lugar Todos infectados pela plaga estarão à mercê do Lord Saddler Basta uma ordem e terão que trabalhar até a morte com um sorriso no rosto O ponto negativo é que o hospedeiro fica tão estúpido Que se torna inútil para qualquer tarefa complexa Entretanto conseguimos desenvolver a espécie nova e superior da plaga Não tem variabilidade especial Mas as funções cognitivas do hospedeiro não são diminuídas Parece que planejam administrar essa nova espécie na garota Obviamente é importante que ela mantenha sua inteligência após a infecção Todos os testes tiveram êxito E os planos para a produção em massa estão progredindo O projeto é um grande sucesso Mas eles me prenderam E estão se preparando para injetar a espécie superior em mim Na sala ao lado Annabelle não é mais a mesma O sorriso dela foi completamente apagado do rosto Escrever é a única coisa que me impede de enlouquecer Não que alguém valer isso A gente leu, né? O Leon não lê essas coisas, né? Ele vira e mexe que tem uma informação no papel E ele fala Ah, eu acho que é isso Mas enfim A gente tem lugar para ir literalmente, Ashley Então vamos embora Dá o saltinho aqui Abre para nós Conseguiu? Caralho, zoou o Leon Acho que esse armário aqui dá para abrir, hein? É, garota Leitor, né? Gamer Gamer que fala, né? Estou com duas de atordoamento Eu vou fazer sete munições de fuzil Isso aí Ela literalmente levantou uma barra, tá? Para falar isso aí Acessório cor do cabelo azul Aqui Ah, não é dele É acessório da Ashley Cor do cabelo azul A gente pode deixar a Ashley de cabelo azul, cara Se alguém tiver um tempinho livre Poderia transformar esses medalhões azuis Em uma pilha de cacos no chão Sei que não vai trazer os velhos tempos de volta Mas não deve deixar assim Depósito de carga Eu já passei pelo depósito de carga Acho que não, né? Acho que deve ser uma das próximas etapas do game Que a gente vai enfrentar Já marcou os medalhões ali para mim Então, beleza, né? Mentira, chute em range Mentira Lá vou eu Perdei uma hora de chute em range Vamos lá Vamos só puxar nossas coisinhas aqui Vamos mandar todas de três fichas Foda-se Pegamos um JJ Que é raro Fazer isso aqui, vai Desencanei Desencanei do último teste Porque o último teste, mano Muito difícil Vou ficar aqui umas três, quatro horas brincando E eu quero zerar esse jogo hoje Então... Sem condições Sem condições Eu não peguei nenhuma Ah, boa Vamos lá Agora É agora Olha, emblema dos iluminados 20% de taxa de acerto crítico Corpo a corpo Corpo a corpo, mano Sério? Qual foi, game? Podia ser crítico com pistola, né? Pelo menos Qual foi, velho? Nossa Nossa Tô tristão Essa me entristeceu Confesso Bom, é isso, mano Matamos Vai faltar um Aquilo ali A gente vai precisar ficar umas duas horas fazendo Fica pra segunda run do game É... Bom Deixa eu reorganizar meu inventário Onde é que tá o Comédia? Tá aqui É... Vamos refletir Sobre o que a gente vai usar de arma Não, mas é isso mesmo O que eu posso tirar, na verdade É a balestra, né? Eu não tô usando muito Apesar dela ter o tiro explosivo Eu acho que eu vou guardar a balestra É... Parece uma ideia um pouco mais... É... Interessante Eu guardar ela Você não cabe aqui Cabe aqui em cima mesmo? Deixa eu tirar essa linha aqui Acho que cabe, hein? Beleza E daqui a pouquinho eu puxo a LE5 Na verdade Eu vou guardar essa aqui Mas por enquanto eu vou deixar o espaço no inventário Me parece um pouco mais interessante Eu consigo fabricar munição pistola Eu preciso... Pá, Magno Eu não tenho pólvora Com meus recursos grandes Eu até poderia fazer, por exemplo Uma granada de atordoamento E é isso que eu vou fazer, mano Tá lá Tá na mão Fechou? Inventário pronto? É isso, chat É assim que vamos E depois eu falo com ele Eu vou precisar juntar dinheiro agora Até o capítulo 16 Pra pegar RPG, né? Beleza Eu vim daqui, né? Caralho, tô confuso Não é pra cá Vamos lá Calma, é que eu tô matando um corvo não, mano Pra ganhar peseta Foda-se Vai estar fechado, né? Vamos achar outro caminho Tá Deixa o tesouro pra trás Vou abanhar-me em vuestra sangue Ashley, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tesouro aqui Ah, ali, ó Hum, Alexandre Valeu a pena Valeu a pena pegar isso aqui, velho Tô com saudade da minha mira, hein? Porra Porque eu não sei se vai ter mais desses bichos chatos Então eu vou segurar a Termal, mas Evitar as encrenca Porque Como eu tô com a... Ah, eu preciso gastar as munição dessa arma aqui Como eu tô com a Ashley Se eu moscar com esses bichos de muito perto Eles levam ela, entendeu? Aí está Aí está Foi mal Sabia, ele caiu esquisito Nesse sentido, ele caiu... Dá pra ver, mano Agora eu já tô... Eu já tô começando a dar... Eu consigo ver algumas quedas dos bichos Já sei que eles vão virar... Vão virar aquela... Aquele... Aquele treco esquisito lá Que fica jogando os bagulhos pra cima Teria tem tesouro aqui, mas deve ser em cima, será? Fazendo barulho de... Caraca, a mina tá ofegante, tá? Tesouro por aqui Mas o mais importante que o tesouro é o negócio... Opa, aqui, ó Isso que jogo satisfatório, né, mano? Até quebrar pecinha do cenário é gostoso, mano Como pode, né? Os caras ficaram muito a mão nesse game Nossa senhora Tem mais medalhão aqui ou não? Parece que não, né? Vamos seguir, então Pronto Fiz a quest Falta um E é no pátio, é ali Pô, é que eu vou voltar por cima, né Muniçãozinha, polvorita Mais muniçãozinha Beleza, tô bem de recurso, pelo menos, mano Tá fechada a porta? Ah, lá atrás tem uma saídinha, Ashley, vem cá Aqui, ó Ué Não abre Incrível Em cima parece que tem alguma coisa Mas como que eu vou chegar ali? Só se tivesse alguma caixa, alguma coisa pra eu puxar, será? Tá estranho Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui em cima Eu não achei, mano Essa porta aqui Não tinha nada, né? Ah, aqui, ó Aqui, segura isso Peraí Tá Nem fodendo Nem fodendo É inacreditável, né, mano? A gente larga ela um segundo, os caras aparecem, mano Tá escuro Tô bem, valeu Hum, vai virar Toma essa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Susto, bicho Caralho, mano Os bagulho vieram com tudo Tá, isso aqui seria pra eu voltar O que não faz muito sentido agora Então vambora, Ashley Caralho, até a hora que eles Mano, o lugar apertado assim Fica muito difícil, velho De jogar A gente mata os ratos Só pra fazer a ver Se não tem a missão, né? Ah, uma menina mudada, né, chat? Hum, uma esmeraldinha no esgoto Como que eu tô de joias? Só pra lembrar Ah, tá bom Ah, eu tenho três do roxinho Já dá pra montar o cálice Cálice, cálice, cálice Você me deixa louco Desculpa Você não comiu pecitas? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ué Acho que eu errei, né Apareceu coisa pra você esconder, Ashley A gente já aprendeu isso aí Se apareceu é porque vai vir bomba, hein E eu não tô nem preparado pra Seja lá o que aparecer agora Que eu não tenho recurso Definitivamente não tenho recurso pra lutar Péssimo timing Péssimo, péssimo Menos pior Menos pior porque eu tô com a minha arminha aqui Com a minha... Thin Grey Que porra é essa? Ué Morra Filho da puta Teimoso Ah Filho da puta Eu imaginei que ele Recusar o abraço Eu imaginei que ele fosse explodir e soltar espinho Mas eu fiquei ali mesmo assim Porque eu sou idiota Deixa eu já mandar uma dessa aqui, mano Nossa vida tá quase chegando no máximo já Eu te mandei isso aí? Você não se feriu, né? Não Ah, não, não Tudo bem O bicho só enfiou um espinho no meu rabo Vambora Vai lá, filho Que... Tá A mina mandou um grito, bicho Do nada É, mano Prepara que vai dar merda Tá muito escuro pra ser de boa Sem energia Beleza Ai, mano Lá vamos nós, hein Faz isso pra mim Pode deixar Sou muito boa Pra essas coisas Vai girar a manivela? Tá bom, porra Que bom, né? Se você soltar Esse bagulho vai abrir, né? Tá Segura aí Acho que eu vou ter que explorar aqui sozinho mesmo Ai, já tô vendo que eu vou ver os caras dali Puta merda Nossa Mais um colarzinho, bicho Deixa eu só sentir Aqui, eu tenho Ah, esse colar eu já monta, hein? Eu vou deixar ele montadinho já Ô, burro Eu vou ficar vendo os caras ali indo pra cima dela agora Vai ser aquela beleza, né? Eu aqui desesperado Resolvendo as coisas Ou não? Nossa, eu lembro desse cenário Nem se atrevam, seus fudidos Ai, caralho Que susto, velho Agora fudeu Esco, droga Vou te buscar Não, não, não O tiro, será que o da MP5, ele atravessa a pele desses bichos aí pra destruir os órgãos vitais deles? Isso é uma boa, né? Pronto, Esther, vamos. Larga essa bosta aí. Valeu. De nada. Deixa eu só farmar os bichos aqui que eu matei. Tá, eu não vou recarregar esse MG. Fazer MP5. Bom, vamos lá. Puta que me pariu. Lá vamos nós, hein, manos. Tá, o jogo me deu a resposta do 1. 1 não pode ser diferente, certo? É, não tem nem por que ser diferente, mano. Não tem por que ser diferente. Nenhum dos ângulos que o 1 fica vai me ajudar, tá ligado? Esse é o único ângulo decente do 1. Beleza. O 2. Eu preciso ampliar aquilo ali. Eu tenho duas alternativas. Ou essa, ou essa. Essa me parece ser a menos óbvia. Então eu vou nela. Ele tá distribuindo ali pra fora. O que já me fudeu já, porque aí já tenho que mexer no 1. Não, não tem não, porque já tem negócio ali. Beleza. Beleza, assim tá meio que certo. O 3 tá recebendo o que tem que receber e distribuindo o que tem que distribuir. Quem tá errado é esse aqui, é o 4. Começou, velho. É desgraceiro. É... Tá. O 1, ele tem que tá errado, porque aí ele ajeita as outras pontas. As outras pontas, a ponta da esquerda joga pra baixo, a ponta da direita recebe e joga pra cima e alimenta aquele ali. E distribui por baixo. Então agora o 1 está correto. O 1 só tinha 12 posições pra ser. Tem que ser essa. O 2 me parece que tá certo, porque ele tá recebendo dali e ele tá distribuindo aquele ali. Beleza. O que mais tem no 2? O 2 me parece que tá certo. Não me parece que eu tenho que mexer no 2. O 3 agora me parece que tá correto. E o 4 tá quase. Não, o 4 ele pode ser ou assim ou assim. Então o 3 e o 4 estão errados. Vamos fazer testes. Não tá mais. Eu lambi o meu microfone. Fui exibir minha língua, minha bela língua e lambi o meu microfone. Tá lá. Vocês acreditam nisso, hein? Ah, para, velho. Para, vocês estão achando o quê, filho? Me respeita. Respeita a minha história. A gente não vai brincar, né? Com esse amigão aqui. Deixa eu voltar a minha scopezinha. Poucas ideias. Poucas ideias. Eu consigo fazer munição de magnum? Consigo, velho. Eu preciso de 17 pólvoras. E eu tenho quantas pólvoras? Eu tenho 10. Eu tenho 20 pólvoras. Pólvora. Eu tenho um peixe. Por quê? Por quê? Dá um despeixe, cara. É... Você, 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 mano. Pouca... Mano, é a melhor arma do game. Sem ideia. Vou separar as ervas aqui em cima porque eu não vou usar elas tão cedo. Ah, mas sobrou ainda munição para eu fazer magno? Ah, não sobrou porque magno é 17, né? Mas sobrou stun. Eu tenho 3. Vambora, então. Vai. Esse bicho nojento do caralho. Mano do céu. Ele vem com essas partes... Nossa. Olha aí. Chega. Tem uns ratos nojentos correndo por toda a minha área, deixando um lugar imundo. Beleza. É ratos no descarte de resíduos. Ah, mentira, cara. Eu não tinha essa quest na hora. Ah, que zoado. Eu vi um monte de rato. Vocês viram? Eu matei um rato lá falando da missão e não numerou a missão. Ou numerou e eu não vi, né? Também, também existe essa possibilidade aí. Beleza. Dispensa. Vamos se livrar dessa metagadora. Aliás, eu não ia precisar aguardar ela, né? Eu poderia vendê-la, mas tudo bem. Vamos com você. Você vai ter a mirinha Scopezinha, pá. Na L-E5. Beleza. Depois eu tenho só que descobrir se ela realmente faz o que eu quero que ela faça, né? A gente descobre o que eu tenho por sair. Ahn... O que me faz pensar também. Tô com um monte de coisa nova e eu caguei, né? Caguei. Caguei uma tonelada. Meu inventário tá parecendo um pouco cheio, não tá? Tá me parecendo um pouco cheio. Tudo bem. Vou levar o jogo assim. Porque é bom que tá cheio, né? Tô reclamando, pô. Tá, amigão. Vamos lá. Tenho duas paradinhas pra vender pra tu. Nossa, várias. Não, chave não. Tá doido? Não. O veludo. O cálice, o colar. Falta só a coroa, cara. A coroa eu ainda não consegui montar, então... Desses dois. Penetra cinco alvos. Caralho! Tá. Pode compensar uma falta de verência, amigo. Mano. Tá. Na verdade, agora chegou aquela hora, né, chat? De vender a minha TMP. Não tem por que eu não vender a minha TMP. Inclusive... E a coronha dela? Isso aí vale uma nota comigo, é. Cadê a coronha? A coronha, a coronha, a coronha da TMP. Não faz o menor sentido eu ficar com a coronha da TMP aqui. Obrigado. De trocas. Ele tem a maleta que eu precisava pegar mais por T também, mas eu vou guardar 40 negocinho pra pegar a melhoria. 240k. Tá. Eu já vou garantir a paradinha ali, certo? Deixa eu ver se eu consigo encaixar ela no inventário só, porque eu acho que eu tô sem espaço. É, vamos fazer o teste agora. Acabaram duas vidas. Tenho uma ótima seleção. Avise quando tiver liberado espaço. Ela quase cabe aqui, né? Faltam só esses dois negocinhos. Beleza. Vamos pensar melhor aqui o que eu posso fazer. Eu vou comprar e vou guardar ela, tá, guys? É bem rapidinho, na real. Só pra eu não gastar o dinheiro dela no futuro, tá ligado? Deixa eu salvar, porque vai que eu não posso guardar ela na dispensa, tá ligado? E vai me trollar. Eu vou ter que dar load. Beleza. Mas eu não vou usá-la agora, não. Eu só queria garantir que eu não vou... Eu não vou não ter dinheiro pra comprar ela no futuro, entendeu? Porque ela tem um foguete, senão... Eu nem lembro se a gente consegue pegar mais... Se eu por acaso achar mais foguete durante a minha gameplay, né? Beleza, mas... É meio possível que eu não consiga. Bom, de cura eu tô bem. Eu tô bem de cura, eu tô bem de arma, eu tô bem de tudo, mano. Tá suave agora. Né? Tem um pouquinho de recurso a mais ali. Tô sabendo o que fazer com eles, mas... Vou resolver isso depois, mano. Beleza. Partiu. Ah, os sprays eu posso armazenar, velho. Pô, isso é legal também, hein? Eu vou armazenar os sprays, porque eu acho que talvez eu tô com bastante cura, mano. Eu tô com peixe e tal. Tipo, ó, o peixe eu não posso armazenar, as plantas, os ovos, isso não pode. Mas o spray pode. Então vai me ajudar a armazenar ele por enquanto. E agora, como eu já tenho ela, eu posso turbinar tranquilo as minhas outras armas. Uma delas vai ser a SMG. Falta dinheiro, estranho. Três pedras, eu não vou conseguir fazer. Cara, uma cura de 9K me parece exagero, mas eu vou levar esse negócio. Bom, ó, eu tô... Presta dizer, eu tô com quantas horas? Eu tô... Ah, eu não... Nossa, eu não sei quantas horas eu tô, velho. Que engraçado. Mas eu acho que eu vou levar 20 no intenso, né, guys? Pra zerar. Ai, foda-se, eu vou vender esse ovo. Acho que não tem necessidade de eu ficar com o ovo dourado, né? Será que tem algum desafio com o ovo dourado? Se por acaso eu cometi um erro em vender o meu ovo, depois eu rejogo. Vou dar um save e vou lá matar rato, mano. Então a campanha vai dar uma segurada. Que eu acho que é mais importante no momento matar os ratos. Ah, de descarte de ru... Ah, e ficou tesouro. Então vamos lá resolver isso aí. Beleza, mano. Tá feito, vambora. O medalhão que faltou está aqui, né? Então a gente precisa ainda achar um medalhão. Mas eu acho que eu ainda não liberei agora. Mas vamos lá. Isso, não é à toa não, hein, mano? Ah, esqueci de você. Belo pulo, hein? Caralho! Se esconde aí, menina. Sim, é isso. Sim, é isso. É isso, Leão. A Ashley dirige um trator, bicho. Eu cuido deles. Eu cuido deles. Caralho, eles estão... Eu cuido deles. Eu cuido deles. Eu cuido deles. Ele. Toma ele! Ele. 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 Fale-se a parte maldita! Tchau, tchau. Ah, beleza. Porra, Ashley. Não! O que eu fiz, cara? Ficou foda, hein, grandão? Tinha que ter matado uns deles quase com a bola, né? Não é tudo bem. Se querem tanto apanhar, é um gracinho pra ajudar. Ah, eu fudido. Entendi. Puta que pariu! Aí, fudeu, hein, mano? E aí, fudeu, hein? E aí, fudeu, hein? Caralho, velho. Tô respirando, calma. Preciso de uma estrategia, né? Na verdade, eu vou desmontar essa arma. Não, Leon, porra, não seja burro, cara. Quebramos. Caralho! Foi muito difícil, mano. É muito difícil, não. Foi porque eu tenho recurso, mas, mano, foi bem difícil. Ah, eu tava te olhando. Acho que descobriu sua vocação. Mano. Mano. Não foi mais complicado porque recurso, de fato, tinha de sobra, né? Felizmente, mas, nossa senhora. Beleza. Tamo recarregadinho. O jogo me tirou tudo que tenho, mas já recuperamos. Tô subindo ali que tem mais esses dois bobos. Deixa eu ver se tô deixando alguma coisa. Tem pólvora, nananã. E tá faltando um último medalhão, que eu vou acreditar que tá pro lado de lá. Né? Tá marcando lugar nenhum. Vambora. É, eu vou chamar esse elevador. Acho que nem mais antes. Calma aí, porque aí eu acho que a gente vai literalmente encerrar essa área aqui. Se eu chamar esse elevador. E aí eu não peguei o outro. O último medalhão. E ele está escondido. Ah, achei, achei. Tá aqui pra esquerda. Tem um tanque, parece. Parece que ele tá pra lá, ó. Mano, me arrisco a dizer que é... Ah, não. Ele tá pra esse lado. Ele tá pra esse lado desse bagulhão aqui. Tem um botão lá em cima. Será que eu vou subir naquele lugar ainda? Ah, não. Aqueles são os tanques grandes. Ele tá num tanque pequeno aqui. Ali, ali. Burro. Obrigado, querida. Mambo, mambo. Muito mambo. Mas é uma coisa que o jogo me deu muito pólvora, né? Pólvora eu tô pra cacete agora. Tô com... 10, 20 pólvora. É, pra cacete não. Mas acho que é o suficiente pra fazer... Cartucho de espingarda. Não, deu pra cacete. Porque ainda sobrou 17. É que eu não tô vendo. Tem algum lugar aí que tem 10. Então eu tô com o suficiente. Eu tô com uma nade. Então eu posso fazer... Já vou acumular aqui mais... Ah, não. Não tenho, não. Tá. A dozeira salva muito, né, mano? Então, sentiram? Esse cheirinho? Cheirinho de boss fight. Eu chuto, hein? Tá dando o tempo de... 42 minutos avançando no capítulo. A gente trabalha bem junto, né? Ah, acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria a gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Hum, como você sem graça. Podia me dar uma maquininha, né? Não vai me dar. Ah, eu queria ter um acessinho à dispensa. Podíamos nos unir para salvar os Estados Unidos. Puxa, às vezes eu sou muito cego, mano. Puxa, às vezes eu sou muito cego, mano. Do corpo sagrado. Entendeu? Né, Ashley? Cheirinho de perigo. Tanananana. Deve ser disso que o Luiz estava falando. Tô ouvindo o bagulhinho fazendo... Nheque! Nheque! Hum... Do jeito que o cenário está... Vai dar merda. Se eu... Eu não consigo, né? Eu tenho que mesclar ela. Hum... Tá. Vou deixar aqui então. Daqui a pouquinho eu uso. Pra aumentar... Eu tô quase no Max Life. Max Life... Estimado Lord Sadler. Tenho o prazer de informar notícias maravilhosas. A produção da espécie superior de Las Plagas está oficialmente em andamento. Se tudo sair conforme o planejado, tenho certeza de que vamos alcançar o nosso objetivo final. A plaga realmente é um organismo magnífico. Ela é capaz de viver em qualquer vertebrado. Seja humano, cachorro ou até mesmo corvos. Não há outro parasita igual no planeta. A espécie superior é especialmente impressionante, já que consegue se assimilar como um hospedeiro sem causar nenhum dano ao cérebro. Ninguém consegue resistir à força do domínio do Lord Sadler. Pelo contrário, quem resistiria após conhecer a felicidade absoluta que acompanha a ausência do livre-arbítrio. Sou a prova viva disso, como eu era ignorante. Em alguns dias eu terei terminado a administração da plaga a todos os pesquisadores de alto nível. Então eles também saberão. Quando o plano do Lord Sadler estiver concluído, todo mundo saberá. Anabel Garcia Escudeiro... Nossa, Anabel, velho. É a Anabel lá que a gente viu no outro negócio, né? Nossa, velho. Olha o tamanho desse bagulho, pusão. Olha aí as plaguinhas no âmbar. Meu piru é do seu agrado. Meu piru é do seu agrado. Ai, que nojo! Eu sou o Osmund Sadler, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos... Por que... Passa o olho. Agora... Abandone seu morro. Obedeça-o. Obedeça ao nosso do Senhor. Não! Não! Para! Não! Doce menina, não resista Nossa, que sorte da porra Perdoa esses pecadores perversos Meu fiel discípulo ministrará sua penitência Criança, não precisa ter medo Entregue seu corpo e se liberte de todo o mundo Seu canalha Seu canalha Tu não tancou, né, irmão? Rapaziada, vem pela escada aqui, ó Tô aqui, ó, vem pela escada aqui Vai pelo túnel, não Esse é tão fácil matar esses bobos aqui da escada Isso, aqui, vem Vem subir a escadinha, vem Adoro, 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 adoro Adoro, 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 isso aqui é muito legal de fazer Pará Lá vem o bobo, lá vem o bobo Pará Me fudeu Qual foi, velho? Qual foi, velho? Ficar matando os bobos na escadinha Tô ouvindo Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento Armas ou equipamentos de defesa foram posicionados para proteção contra qualquer intruso forasteiro Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano E quando concluído, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final de dominação mundial Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder Assinado Wesker Um Uh 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 Barra de ouro Munição do submetralhador Maionese Eu adorava nos desenhos antigos do Capal, aí tinha um pote de ketchup Assim, aí tava escrito ketchup Aí o narrador vinha e falava Ketchup É ketchup Operação Javier Poucas pessoas já ouviram esse nome Mesmo nos postos mais altos do governo americano E compreensivelmente a operação nunca foi revelada ao público Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada O motivo, era desumana demais Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade Das forças especiais dos Estados Unidos foi enviada Para se infiltrar em uma área da América do Sul Sua missão era acabar com os cartéis de drogas A operação toda levou alguns anos para ser preparada E apenas soldados de elite foram escritos para participar Essa do Leon e do Krauser, né? Eu acho Não sei se a missão fracassou ou teve Não lembro também, já Desculpa, não lembro Mas se existiram soldados de elite Depois tudo acabou Aparentemente a unidade inteira foi exterminada Exceto o oficial comandante O major E não pelos cartéis Mas pelos Estados Unidos Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada Bastaria um único helicóptero Mas por algum motivo o exército não agiu A voz de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época Mas já que tudo foi acobertado Nunca saberemos a verdade Só tenho certeza de uma coisa O governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem Jovens corajosos que dedicaram suas vidas para proteger o seu país Quero expor esse crime Não por ser minha responsabilidade como repórter Mas por ser meu dever como americano Observação 1 Este documento é entrado da Operação Javier E foi escrita por uma jornalista americana chamada Nananã Observação 2 Este artigo nunca será publicado A situação com Nananã já foi resolvida Olha nós aí Eu estou esperando E uma fotinha nova assim Estou esperando Legal Foi legal Foi a apreensão psicológica maneira Pô, não vai ter uma maquininha de escrever mesmo para nós, né? Parabéns por chegar até aqui Hã? Preparei um campo de batalha adiante Só para nós, soldados Carregado pelo sangue de gerações Por centenas de anos É o lugar perfeito para dar um fim Ao que aconteceu dois anos atrás Rapto de Ashley Graham Fazer um saia do campus com o alvo Acompanhe o alvo como de costume Até iniciar a fase 2 Deve haver mais três pessoas dentro do veículo Incluindo Baker A unidade da Able Seguirá atrás de você em um veículo separado Continue dirigindo em sua rota habitual A fase 2 Pare o veículo Alegando ter problemas com o motor Transfira o alvo para o veículo da Able A unidade de Able mudará o trajeto Domine e imobilize o alvo Coloque o alvo em um container grande A unidade de Baker Criará uma atestação A unidade de Henry Infiltará o banco de dados de investigação E desativará sua rede Fase 5 Reúna-se no ponto K9 E transfira a carga para o navio Quantos anos vocês demoraram para perceber que K9 É porque na verdade é K9 E K9 é canino Em inglês Então a unidade de K9 é o cachorro Por isso tem até aquele filme Unidade K9 Unidade canina Eu aprendi isso essa semana E eu adorava aquele filme Chamava Operação K9 na Globo E aí era um humorista Que na época fazia os filmes de sessão da tarde E um cachorro Ah, eu nunca entendi Ah, você nunca decepciona, né? Meu caro amigo Sem nome Cara, eu preciso Eu comprei só porque tem uma questzinha que ia ter todas as armas do game, né? Então eu já vou armazenar Eu não vou usá-la Vai estar aí guardadinha para depois Ah, vou ver, vou ver o que a gente vai fazer agora Deixa eu fabricar aqui Eu tenho quantas pólvoras? Eu já tenho, estou vendo aqui 20 pólvoras easy Então a gente já vai mandar pelo menos duas granadinhas Não, pelo menos uma granadinha de atordoamento Pô, ia ser lindo eu fazer munição de magnum, né? Mas aí 17, não Na real, eu preciso limpar esse meu inventário aqui Então eu vou fazer mais uma aqui Deixa eu guardar esse peixe Essa nade vai para cá Vou fazer mais uma atordoamento É muito forte de atordoamento Por isso que eu gosto de encher meu rabo com ela Ahm... Tá bom Não é aquilo, né, mano? Eu não posso reclamar de falta de recursos Eu estou bem lotado de coisa Mas é que o jogo me faz queimar esses recursos Como se não fossem nada Como se fossem apenas um detalhe no jogo Eu fiz tudo isso Porque eu queria deixar essas granadinhas em pé Vamos, não vamos deixar o toque de ninguém Ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, hein Beleza, para cá É... Aqui eu não vou fabricar nada SMG Puta, vou fabricar munição de SMG Faz todo sentido no momento Que estou vivendo nesse game Tenho item para vender Consigo vender esse ouro Essas paradinhas Eu consigo montar essa coroa Eu preciso de três pecinhas quadradas Não Puta, falta uma pecinha quadrada Esse pá, ele tem no trocar Uma pecinha quadrada, não tem? Ele tem um vermelhinho Eu acho que agora vai dar para montar essa coroa Com todas as cinco... Ah, mas... Nossa, fui burro, mano Puta, eu precisava de outra cor Eu precisava, sei lá, de azul De alguma coisa assim, tá ligado? Putz, que fita, mano Que fita Dá para fazer, tipo, tudo diferentinho Tá ligado? Puta merda Ela não vai bater nem 100k, né? Não, não vale a pena, mano Porque se eu fizer com todas diferentes Aí eu faço ela valer 100k Mas tudo bem É... Mano, deixa eu vender essa barra de ouro O minério Os três veludos Cara, e vamos turbinar... Ah, é... Não, eu vou consertar esse bagulho Vou consertar a faca E, 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 e Não, virote eu não vou fazer Tô com três faquinhas Tenho munição pra cacete de SMG Putz, eu tinha que ter aumentado a capacidade da SMG Eu não aumentei 12k É isso, mano Eu acho que é isso Eu vou queimar todos os recursos agora nessa boss fight, né? Então eu tenho que meio que ir preparadinho Opa, garoto Calma aí que não, ainda falta coisa Falta a Magna A Magno A Magninha A Magnane A Magnane A Right A Magninha A энергia É artistia Baja Boa Hangala Boa Mar Eu salvei essa porra Bora, vai Gosto que o jogo nem disfarça Eu estava te esperando Novato Ah, preocupado com a garota Não é? Hum, típico de você Nunca teve bom senso mesmo Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo É mais ingênuo do que eu pensava Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém Desiste, Krauser Ser um lacaio desses maníacos Não vai reviver a sua tropa E pra quê? Pra ser vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe? Naquela selva eu tive uma epifania O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder Os iluminados me deram isso? Você sempre foi um babaca Mas pelo menos tinha um código Tinha honra Olha só você agora Chega de nostalgia Saia daí e atire, soldado Ai! 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 Toma bicuda na cara, trouxa! Faca são mais rápidas! Você não tem pra onde fugir! Achei covarde, hein? Achei covarde, hein? É melhor você se apressar! Vai saber o que aconteceu com a garota! Ai, que susto! O jogo está me mantendo alimentado! Obrigado joguinho, muito obrigado! O jogo está me mantendo alimentado! Ele transformou o lugar numa armadilha! Não dá pra enfrentar ele assim! Ai, que susto! Filho da puta, mano! Hum! 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 Tchau, tchau. Beleza. Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Seu merda. Não foi, ó, Leon. Ofende ele também, caralho. Não é nada. Você tá ganhando num soco, mas nas ofensas você tá perdendo, filho. Filho da... Continua vivo, é? Você teve soco. Tá louco xeraku, né, mano? Tá lutando na covardiazinha, né? Muito covarde, né, mano? Que ódio. A morte chega para os covardes e para os intrudentes. E qual é você? Sei lá. Eu pergunto quando ela aparecer. Corno. Você não vai durar nada se movendo assim. Nossa, fez de tudo pra mim. Não precisava. Tudo pra mim. Ah, olhei! Tá, acho que essa briga aqui eu não tenho como ganhar assim não, mano. Que bosta dessas fracas! Mentira, hein? Mentira, hein? Que corno, né, mano? Que corno, né, mano? Acabou, soldado! Hum, machucou, neném! Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais! Nós somos dois lados de um... Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito! Não pode me vencer! Acabamos aqui, Crouser! Já falei! De novo! E de novo! Ih, fudeu! Você morre demais! Eu quero fazer o que é preciso! Essa é a diferença entre você e eu, salvador! Hora de terminar o seu treino! Testemunho o poder! Não, que interesse tem o meu poder, bicho! Tá maluco! Ah, não tem munição, caralho! Você perdeu a noção, Browser! Tá doidão, meu parceiro! Esse é o seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria o meu dinheiro de volta! Posso cair de me ver com essa pracinha! Cadê você, o Fedorento? O Fedorento eu acho uma ofensa muito pesada, mano! Você acha um Fedorento uma ofensa muito pesada? Ah, eu posso achar um arte fedido, né, mano? Olha o fedido! Ah, qual foi, game? Cada hora é uma defesa diferente para os ataques desse doideira! Ui, eu pensei que ele ia me falar Eu tô louco pra te ver sem roupa! Por um segundinho, velho! Tá doido pra te ver! Pô, eu acho o Fedido mal ofensivo, velho! Depois a gente conversa sobre isso! Merda! Ih! O treino não acabou! A última aula começa agora! Não! Hora de o pupilo dar a aula! Ah, quanta confiança! Vem, novato! Como foi? Era a esquiva? Eu mosquei? Acho que sim. Não me surpreende por ter chegado até aqui! Filho da... Mano! Bicho, bate forte o tambor, velho! Minha defesa, hein! Você já foi um cara legal! O Wesker é um cara bem legal! Pena que não pode ver o Leon! Não! O Wesker é um cara legal! Isso mesmo! Eu te treinei bem! Faca de luta! Essa podia ser inquebrável, né? O Wesker é um cara legal! Faca, é uma Big Giant, filhão! Já pode equipar ela! Ia! 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 Deixa eu ver se tem uns... Uns farmzinhos aqui... Uns itenzinhos... Tem uma gerva... Tem uma gerva... Ahn... Cara... Tem uma arminha que fez um estrago aqui... Foi essa... Essa... Essa criancinha aqui, hein! Ah! Essa aqui com 60 balas, filho! Não sobra nada! Pórvora... Munisson... Cara, tinha uma caixa aqui... Imagina o desespero de você ter que lutear no meio dessa luta! E aqui já é o meme do Wesker, senhoras e senhores! Seguiremos... Ahn... Não precisava ter usado o cérebro! Eu ia começar a rilada no próximo! Não... É isso, senhoras e senhores! Belíssimo! Mais um capítulo bem legal, hein, manos! Estamos a caminho do capítulo 15! Tenho 15, tenho 16 e acabou! Ivral! Ivral! O bagulho é louco! Adeus o Wesker! Que vem a próxima! F Wesker! Acabou! Acabou a piada! Acabou o maluco! Acabou tudo! Agora... Saddler! Hã? 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 Vocês estão prontos? Eu estou pronto!